Quais são os diferentes jogos que já experimentaste e qual é a tua opinião relativamente à evolução dos jogos desde que começaste a jogar? Portanto, nos aspectos técnicos e sobretudo nos aspectos da adesão por parte das pessoas em geral. Ok, então o meu nome é Paulo Mendonça, eu já jogo Massive Role Playing Games desde os meus 17 anos. Nós descobrimos o Ultimo Online em 97. Antes disso havia vários jogos online mas eram apenas para testar e era impossível nós continuarmos a jogar aquilo durante muito tempo. Até que saiu um jogo em 97, em 20 de setembro de 97 que me foi enviado dos Estados Unidos por alguém desconhecido que eu não faço a menor ideia quem é que é e que quando eu experimentei o jogo eu fiquei um pouco confuso porque era delimitado. Eram mundos ilimitados, com possibilidades ilimitadas, com personagens que nunca seriam, era impossível terminar este personagem. E o sistema que é utilizado, neste caso no Ultima, ao contrário de todos os jogos que é leveling, que temos que passar de nível e ir subindo até o nível máximo, eles utilizam um sistema de percentual que faz com que as personagens sejam cada uma única. Em termos de Ultima, eu jogo Ultima desde 97 e pouco a pouco fui descobrindo como é que o jogo funciona. Ele é um dos poucos que foi evoluindo ao longo dos anos. Todos os anos saiu um mundo novo, com regras novas, regras específicas. Nós tínhamos de nos adaptar ou então era impossível. Talvez possas escutar um bocado o que é que é o Ultima, de que é que se trata, qual é a premissa do jogo? O Ultima foi inventado e criado por um senhor chamado Richard Elliot, que teve uma ideia um pouco estranha, que foi agarrar num mundo virtual e convidar quem quer que fosse, em qualquer parte do mundo, a aceder. E esse mundo funciona e está a correr 24 horas por dia. Então é impossível nós termos tanto tempo de jogo quanto tempo o mundo está a funcionar. Cada vez que nós entramos dentro desse mundo a nossa personagem é ativada, cada vez que nós saímos ela fica desativada. Pelo mecanismo do jogo, é impossível desligarmos e a personagem desaparecer imediatamente, para evitar abusos. Só que ao longo dos anos, o Ultima sempre foi abusado, por causa do eBay e por causa de muitos sistemas económicos para homens. E nós fomos descobrindo ao longo destes anos que havia pessoas que utilizavam o Ultima para criar capital, pagar faculdade, etc. Isso é interessante, aliás, porque o Ultima comendo de jogos não eram antigos, talvez tenham dos sistemas económicos dentro do jogo mais desenvolvidos e mais apurados. Podes falar um bocado sobre isso e podes falar talvez um bocado sobre como é que as pessoas utilizam o jogo e aquilo que se passa dentro do jogo em termos materiais para tirar proveito cá fora? Não, isso é muito fácil. Neste momento, cada milhão de modas de ouro vale cerca de 50 céntimos. No número real. Mas isso foi uma quebra, porque há cerca de 8 meses valia 11 euros. E então havia muita gente a enriquecer, entre aspas, assim. Eu estou sem frio. Um artefacto que demora cerca de 4 horas a conseguir, vale hoje em dia 50 euros. Um artefacto é um objeto dentro do jogo. Que é vendido dentro do eBay. Que são, por exemplo, espadas mágicas, amuletos, objetos que são usados pelas personagens que são encarnadas pelos jogadores dentro do jogo. A questão das personagens que são encarnadas pelos jogadores. Há dois tipos de perspectiva em relação a isso. Há os roleplayers, que são as pessoas que começam a jogar, adoptam uma personagem e jogam com ela sempre. E há as pessoas que são elas próprias. O que é um pouco estranho, porque as personas que elas adoptam, por vezes são maximizações daquilo que elas querem ser. E isso faz com que tenham personagens muito estranhos. Tchau. Tchau.